Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um bebê de 5 meses na orla da Manaus Moderna. O repórter Juscelio Paiva nos conta os detalhes. Juscelio. A pequena Ana Beatriz Marques desapareceu desde a última sexta-feira, aqui da orla da Manaus Moderna, no centro da capital. Mas a Polícia Civil do Amazonas iniciou as buscas apenas ontem à tarde. De acordo com a Polícia Civil, a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente foi comunicada pelo Conselho Tutelar da Zona Sul sobre o desaparecimento. Até agora, a mãe da criança, que não teve o nome divulgado, não explicou exatamente de fato sobre o sumiço do bebê de 5 metros de idade. A delegada da DEPCA, Juliana Tuma, falou ontem que pretende encontrar a criança, pois ela pode estar em situação de vulnerabilidade. Qualquer informação que possa ajudar a localizar a pequena Ana Beatriz, podem ser repassadas para esses números que aparecem no visor ou para o 181. O disco e denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Quem souber informar o paradeiro da criança também pode ir até a DEPCA, que fica localizada no conjunto Vista Bela, no Planalto, na zona centro-sul, aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal encontraram cerca de 570 quilos de drogas. O material estava escondido nos fundos de um sítio em uma área de mata, próximo à margem do Rio Solimões, em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. No local também foram encontrados um fuzil, uma espingarda e um colete balístico, além de um barco usado no transporte do entorpecente. Dois homens foram presos e levados à sede da Polícia Federal em Manaus. A droga está avaliada em 3 milhões e 500 mil reais. E vamos agora até Parintins, com o Tadeu de Souza, acompanhar as notícias da ilha. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Priscila, nós estamos aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia, onde, há poucos minutos, uma guarnição da Polícia Militar apresentou três pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas na invasão do bairro Pascoal Alágio, na zona oeste da cidade de Parintins. Foram presos Kennedy Souza Campos, 23 anos, Valber Pereira da Costa, o Galo, 23 anos, e Wallace da Costa, Conceição, 22 anos. Kennedy e Wallace foram surpreendidos dentro de uma residência na área de invasão quando faziam a pesagem de uma partida de droga vinda de Manaus. Valber Pereira, o Galo, tentou furar o cerco policial e foi preso dentro da floresta que circunda a invasão. Em poder do trio, a polícia prendeu maconha, um televisor, celulares, um boné e dinheiro. Na realidade, essa operação é uma continuação daquela operação que nós começamos há uns três meses atrás, relacionada ao bairro Pascoal Alágio. A gente recebeu muitas denúncias lá da comunidade, em que uma quadrilha havia assombrando lá aquela comunidade com venda de torpecente, com furtos e roubos. Então, foi expedido pelo judiciário o mandado de prisão para alguns cidadãos que nós investigamos. Dois nós já tínhamos presos e ficaram faltando mais dois. Então, hoje nós resolvemos nos dirigir até lá e, durante a nossa operação, mais um deles foi preso, que foi o vulgo Galo, e com ele tinham mais dois comparsas. Os dois também foram presos, estavam com posse de entorpecente. E o Galo se evadiu por várias casas e acabou sendo preso depois no meio da mata. Na realidade, ainda falta mais um, que é o Sávio. Esse também se encontrava no local, mas conseguiu se evadir para dentro do mato. Mas, com certeza, não vai demorar para que a gente possa prendê-lo também. Os três integram uma quadrilha comandada por Anderson José Lima, o Riscafaca, que é apontado pela polícia como elemento de alta periculosidade e um elemento que tem ligação com a facção criminosa Família do Norte, segundo a polícia. Riscafaca está preso, está na unidade prisional de Parintins. Os três, Priscila, foram ouvidos agora há pouco pelo delegado Adilson Cunha e ainda hoje descerão para a unidade prisional de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. E um homem acusado de assaltar um hotel no centro da capital foi preso horas depois do crime dentro de um ônibus na zona norte de Manaus. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Bom dia, foi isso mesmo. Bruno Praiano de Oliveira, de 31 anos, foi preso durante uma abordagem policial dentro de um ônibus da linha 326 na avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital. Os policiais militares da 18ª SICOM abordaram o veículo durante a operação catraca e encontraram o suspeito em posse de uma arma caseira, além de quatro aparelhos celulares roubados e drogas. Durante a abordagem, os policiais começaram a ligar para os números dos celulares roubados e encontraram uma das vítimas que havia sido roubada horas antes em um hotel no centro da capital. O suspeito foi levado até o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuado pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, além de tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. E um grupo de voluntários que faz ações para ajudar pessoas em risco social pede doações para realizar o Dia das Crianças. Nós vamos acompanhar e conhecer um pouco do trabalho desenvolvido por eles. Essas pessoas têm em comum a solidariedade. Nesta sala estão os brinquedos e roupas arrecadados para a próxima ação. O Dia das Crianças. A gente tem um lema entre nós, voluntários, que diz assim, o mais ajudado nesse tipo de ações sociais não é a pessoa que você está beneficiando com algo, com brinquedo ou com prato de sopa. O mais beneficiado é você, porque de alguma forma você está recebendo algo em troca. O evento será realizado dia 15 de outubro. O local será um bairro da zona centro-oeste de Manaus. A gente vai ter um evento muito lindo com algumas pessoas com cortes de cabelo, distribuições de brinquedo, um lanche para as crianças, gincana e várias outras atrações. Mas este grupo tem muito mais a oferecer. A caridade aqui já virou rotina. De 15 em 15 dias o grupo entrega alimento para os moradores de rua. E está sendo preparada aqui a sopa de legumes com carne e a gente tem aqui também o mingau de arroz. Este panelão aqui dá para atender em média quantas pessoas? De 120 a 150 pessoas. Vocês estão preparando também a sobremesa, né? Exatamente. E na verdade é o que eles mais curtem, né? Algo com doce, com açúcar, assim, eles curtem muito. Daqui a gente vai agora para as ruas, então entregar o alimento para essas pessoas. Aos poucos a comida é colocada no carro. O primeiro ponto de distribuição é pelo centro da cidade, na Praça da Polícia. Aos poucos os moradores de rua vão chegando. E as histórias aparecendo. Eu sou empreendedor, só que aqui eu estou sem destrabalho, porque tem desemprego no Brasil inteiro, né? E a gente tem que ficar na rua, porque eu não tenho parentes aqui, né? Seu Francisco é cearense, deixou para trás a família. Ele vive nas ruas há cinco meses. O alimento é coisa rara que vem numa boa hora. Legal, porque a gente que vive na rua, qualquer pessoa que ajuda é bom para a gente. Uma fila se forma. É gente de toda parte. Alguns são até extrovertidos. Olá, meu amigo, eu vou dizer boa noite. Meu amigo, você me ajuda? São muitos senhores, senhoras, gente de toda idade. Aos 56 anos, Dona Irene não mora na rua, mas trabalha catando papelão. É difícil essa vida de trabalhar na rua, catando? É, né? Que nem toda vez te pega, né? É, seu meio de sobrevivência? É. Há quanto tempo, já, que a senhora trabalha assim? Há quase pouco tempo. Uns três anos. O homem que havia ido embora, sorridente, brincando, volta com vontade de desabafar. Hoje eu trabalho juntando latinha, papelão, garrafa e dá para suprir as minhas necessidades, cara. Tá entendendo? Melhor do que eu estar fazendo algo de errado. A maioria daqui saiu de casa por conflitos familiares. Alguns deixaram tudo para trás por vícios ou desilusões amorosas. Minha mulher, a coisa que eu mais amarro no mundo foi minha mulher. A coisa que eu mais amarro no mundo foi minha mulher e ela me deixou no momento que eu mais precisava dela, onde ela subiu e até hoje meu coração, ele é triste, amagurado e ao mesmo tempo ele é alegre com ela, porque eu vivo num mundo diferente dessas pessoas. Eles perderam o contato com a família, são carentes de tudo, mas pelo caminho também tem aqueles querendo ajudar. Para a gente é mais que um alimento para o corpo, é um alimento para o espírito, para a alma, porque ele vem recheado de amor, né? E é isso que essas pessoas precisam. Se você for conversar com cada um desses voluntários aqui, eles são capazes de entrar pela noite, de vir amanhã, de fazer outro dia e na verdade o grupo, ele precisa dessas pessoas. O grupo tem cerca de 50 pessoas. Elas têm na alma a solidariedade, um dom de poucos, mas que faz a diferença. O que todos aqui querem daqui para frente? A resposta está no nome que o grupo carrega. Mais amor, um do amor! A caridade sempre bem-vinda, né? E quem quiser ajudar o grupo com doações, é só entrar em contato pelos números 99115 6756 ou também o 992089431. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, ao vivo, no programa agora, às 10h50. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho